Terlis, Terlis Acosta, fala pro Marcão comentar a história do problema com Romero, barra Paraguai, abraços irmão aos irmãos Broges, abraços aos irmãos, Borges, estamos... Força e broxa, era eles. É, não broxas, arroba, é, hashtag estamos imbuídos. Estamos imbuídos, ou inclusive um abraço, é, o mano que lançou essa hashtag aí de imbuído, o mano é embutido, né, na realidade, não é imbuído. Mas um abraço aí pro Terlis Acosta, inclusive ele é ouvinte do Estádio 97, Assido, ele participa demais com as paródias lá também. Cara, meu irmão tava falando a respeito aí de um jogador que teve problema, eu também tive aí com o Romero, cara, só que eu estendi a minha crítica de uma forma idiota. Inclusive o Terlis aí, o pai dele era paraguaio, cara, e a minha crítica aí, ao invés de eu ficar só em cima do Romero e do nível técnico ridículo do futebol que ele joga, eu estendi a minha crítica ao país Paraguai. Cara, meu irmão tá falando de arrependimento, o arrependimento que eu tenho no programa também é esse, mano, porque o que aconteceu? Pra contextualizar toda a história aí, jogou Santos e Corinthians no Paquembu, e o time do Santos, ele acabou empatando o jogo no final do jogo lá, e os jogadores do Santos, afinal de contas, ali num clássico, empatar o jogo no final, estavam comemorando. E o Romero no final, ali na saída, ele resolveu falar do time do Santos lá, que falou, é, estão parecendo um time pequeno. E aí, rolou isso aí, foi no final de semana, na segunda-feira, os representantes do Santos lá, tipo, o cara, é, não, porque o Romero não poderia ter falado isso, pô. E no estádio 97 a gente é torcedor, antes de se defender uma tese jornalística lá, a gente é torcedor, como você é, como todo mundo que tá ouvindo aí também são. Então, cara, eu fiquei incomodado com aquilo, eu falei, mas estão de brincadeira, o cara fala que o Santos é um time pequeno, tá comemorando empate que nem time pequeno, e vocês vão falar, o Romero não poderia ter falado isso? Aí eu, dentro de um contexto onde eu quis mostrar pro Romero que ele vem, um time pequeno, na realidade, é o contexto que ele representa. Aí fui lá, acabei falando algumas coisas a respeito do Paraguai, lá, umas atrocidades, falando que o Paraguai é um país que movimenta a sua economia através do tráfico de droga e arma, cara, nada a ver. Só que eu tava tão pudo com aquela situação, e aí eu parti pro... Cadê teu time ou seu pagalante? Mas é que tá, cara, o cara, quando ele vem pro Brasil, ele tem que respeitar, cara, independente do clube. Pô, o Santos é um time centenário aí, cara, teve o maior jogador da história do futebol foi do Santos. Ah, agora quer lacrar também, vai pro inferno, vai te catar o fanga. Eu acho que qualquer lugar que você vê, irmão, você tem que saber entrar e saber sair. Você chega num país que não é o seu, você vai querer agir da maneira como você agiria no seu país? Ah, bagulho de cabeça quente, clássico, velho. O Romero falou de eu sou em Paraguai e vim aqui para ganhar dinheiro. Para o quê, Paraguai? Aí fui lancer essa aí do Paraguai, enfim, aí falei a respeito do nível técnico dele, falei, agora vamos falar do nível técnico do futebol que você joga, Romero. Eu falei, isso é time pequeno. Eu falei, você vem de um país pequeno, acho que eu chamei de aldeia indígena, que movimenta a economia através de droga e arma. Ah, leve, leve. Então, peguei pesado, me arrependo, peço desculpas novamente aí, não só para o Derles aí, mas para todos os paraguaios que se sentiram ofendidos. E aí eu falei a respeito do nível técnico do futebol dele, da seleção paraguaia, e falei, cara, a única coisa que eu lembro da seleção paraguaia era isso, Henrique, me guardando o celular no meio dos peitos. Aí, beleza. Isso aconteceu no programa de segunda. Na terça, o Romero convocou uma entrevista coletiva lá para falar que ele sofreu xenofobia, enfim, críticas pesadas. Aí a imprensa, tipo, se voltou contra o Romero, porque afinal de contas é um cara que é esforçado, né? O Romero é um cara extremamente esforçado, mas tecnicamente não é bom jogador. Aí todo mundo falou, o Romero está ficando de mimimi, porque a imprensa corneta o nível técnico do futebol dele que realmente é fraco. E aí ele foi, tipo, beleza. Isso na segunda. E na terça, o Balbuena recortou um trecho do programa e postou no Instagram dele. O Balbuena, que era o capitão do Corinthians na época. Aí, beleza. Aí todo mundo começou, nossa, realmente. O Marcão pegou pesado, enfim. Aí na quarta, o Corinthians entrou para jogar com uma hashtag xenofobia que não. Não foi que eu comprei uma treta só com o Paraguai. Eu comprei uma treta com a torcida do Corinthians. Caramba. Cara, aí deu um rebostê enorme, mas enfim. Como eu disse, o meu irmão também tem um arrependimento. E o meu arrependimento, inclusive... Aí o Derlis, cara, ele é ouvinte do programa, como eu disse para vocês aí. E o pai dele era paraguaio. Infelizmente já faleceu e era corintiano. Aí ele falou, pô, Marcão, eu fiquei chateado aí, pô. Porque meu pai era paraguaio, pô, ele gostava também do programa, enfim. E aí eu falei, porra, realmente, mano, pisei na bola. Então, tipo, a gente ouve, tem um microfone na mão que é um canhão. É, tá sujeito a... Tá sujeito, exatamente. O programa não é gravado. Não é um negócio que você fala assim, pô, gravamos e na hora da edição deixaram passar. Você tá ao vivo, mano. Você falou, tá falado. Então, tipo, realmente aí é um episódio que eu me arrependo, cara. A gente, às vezes, fala as coisas de cabeça quente e depois aí sofre consequências. Graças a Deus não tive processo também, nada, enfim. Mas isso é o de menos. Eu acho que quando você ofende a honra de um país, quando você ofende a honra de pessoas, é o maior prejuízo que você pode causar. Causar e ter também, né? Porque, afinal de contas, além de tudo, tem o prejuízo financeiro. No meu caso, não tive, mas, caro, o arrependimento realmente fica. Tá bom.